O Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul já fez aí um evento nesta semana, realizou um evento para falar sobre as eleições, para tratar esse assunto sobre as eleições aqui no nosso estado. Já se reuniu com os partidos políticos, viu gente? Então foi realizada nesta semana na capital uma reunião para apresentar aos partidos políticos, os procedimentos relacionados à auditoria da votação eletrônica. A ação foi realizada no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. O repórter Gerson Vassouvi acompanhou e conta para a gente um pouquinho sobre essa reunião. A reunião no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul foi realizada com representantes da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do TRE para esclarecer como o teste de integridade da urna será feito no início das eleições e ressaltar a importância desse trabalho. De todas as sessões eleitorais de Mato Grosso do Sul, 20 urnas serão selecionadas para passar pela auditoria. O processo vai contar com representantes políticos, entidades fiscalizadoras e voluntários. Tudo para garantir a integridade das eleições deste ano. A servidora do TRE e integrante da Comissão de Auditoria, Natália Lelis, conta como vai funcionar o sorteio das urnas e fala sobre o processo da auditoria no primeiro dia de votação. No sábado vão ser sorteadas ou escolhidas as urnas que vão passar pela auditoria. Então no sábado a gente sorteia 20 urnas para passar no teste de integridade e mais três urnas que vão passar pelo teste de autenticidade. Então no domingo, propriamente dia da eleição, é que elas são realizadas, as duas auditorias. O teste de integridade, que são as 20 urnas, elas são auditadas aqui no prédio do fórum do TRE durante todo o domingo e é simulado uma votação como na eleição normal, como numa sessão eleitoral padrão. E a gente, além dos votos serem inseridos na urna, a gente também faz uma contagem num sistema paralelo para a gente poder, ao final, verificar se os votos que foram lançados nas urnas ou mesmo os votos que foram digitados. Então esses dois sistemas são confrontados ao final, o resultado dos dois. E o teste de autenticidade, que são as outras três urnas, esse teste é realizado na sessão eleitoral, antes da votação, antes até da emissão da zerésima. É verificado simplesmente nas urnas se o sistema que está naquela urna é realmente o sistema que foi lacrado no TSE, que foi inseminado nas urnas. É só uma verificação se a urna tem realmente os sistemas que deve ter. O juiz de direito, doutor Olivar Roberto Coneglian, que coordenou a reunião, afirma que o processo de verificação de integridade da urna é muito confiável, pois em 12 anos nunca foi constatada nenhuma divergência nos números. E mesmo que aconteça, a filmagem do trabalho garante uma revisão no processo. A auditoria é feita com tudo filmado. Nós nunca tivemos um caso que não bateu, mas vamos colocar na raríssima, raríssima, raríssima hipótese de não bater. Como tudo é filmado, nós temos que assistir ao vídeo para verificar se ocorreu erro de digitação, ou seja, se foi apresentado um voto em papel com número tal e a pessoa que digitou, digitou um número diferente. Então isso é importante e nós temos que fazer essa verificação. Desde o sorteio das urnas até a contagem dos votos. A auditoria é importante para garantir a integridade das eleições em todas as etapas da votação. É uma comprovação de que a votação eletrônica é certa, correta. Ela exprime realmente a vontade do eleitor, que não há nenhum sistema dentro da urna que possa modificar essa vontade do povo.